A morte de Estevão Abigail se constituía agora para Saulo seu mundo sentimental, o grande consolo ao seu coração, quando perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e compulsivos. Na noite seguinte à memorável sessão do cinédrio, Saulo comparece à casa de Zacarias. Contando todos os fatos, recebe de Abigail um pedido de que concedesse ao condenado uma derradeira oportunidade de se salvar. Quem sabe, após dois meses no cárcere, não tenha refundido os sentimentos. E encanta-se Saulo ao verificar tamanha grandeza de coração e promete que assim fará. Comunicando a Abigail que daí a seis dias viria Dalila, sua irmã, para buscá-la. Tudo já estava programado. A levaria a Jericó, onde conheceria várias pessoas de sua relação. Em Jerusalém, ficaria com certeza deslumbrada com o templo e seus vários tesouros. Veria a torre dos romanos. E acariciando-lhe as mãos, como se desejasse que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescenta. Chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Porém, a moça, contrariando Saulo, pede que seja poupada de tal espetáculo. Porém, tal episódio seria de grande importância em sua carreira como rabino e gostaria da presença da noiva. E contemporizando, Abigail solicita então chegar quando a cerimônia estiver ao fim. Saulo, meio contrafeito, acaba por concordar. E daí, há dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demanda a cidade, onde, na mesma noite, em casa de Dalila, é apresentada a escolhida de Saulo aos amigos. E todos se deixam seduzir com seus dotes naturais de beleza, bondade, inteligência e conhecimento da lei. No dia seguinte, antes que Saulo se dirigisse ao templo, Abigail reitera o pedido de oportunidade ao condenado. No tribunal, grande ao movimento, ninguém quer perder o angustioso espetáculo. Depois do meio-dia, chega o condenado, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor. E, embora o semblante de Estevão não traia a peculiar serenidade, está bastante desfigurado. Seus passos são tardios, o cansaço é extremo, apresentando esquimoses nas mãos e nos pés, contateando os pesados tormentos físicos que lhe foram infringidos à sombra do calabouço. No instante abrazado, o doutor faz a leitura do libelo. Porém, antes da sentença última, faz o que prometera Abigail. Se negando, Estevão, com desassombro, a renunciar à tutela divina de Jesus. Morrer por ele significa uma glória, quando se sabe que ele simulou na cruz pela humanidade inteira. Porém, uma torrente de intropérios corta-lhe a palavra. E a gritaria toma proporções assustadoras. Fariseus mais irritados tentam arrastá-lo sem compaixão, quando se faz necessário o uso da força armada para poupar o jovem de ser estraçalhado pela multidão. Com a mão trêmula pelos maus tratos sofridos, Estevão limpa a saliva que lhe fora atirado ao rosto. Neste momento, humilhado e dolorido, reflexiona. Quem sou eu e quem é o Cristo? Essa interrogação, então, proporciona-lhe certo consolo. Em plantos, ouve a voz do Cristo no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus, com a beleza da sua ternura imortal. Agora, lembra-se da irmã, aonde estaria? Os guardas recebem a ordem de Saulo para o algemar e levá-lo ao átrio. E sob o sol de braseiro ardente, começa a execução, entre gargalhadas. Rizos gerais seguem a cada golpe. Mais ou menos afastado da turba, Saulo segue os movimentos do condenado, apreciando a vidação popular. E amarrado ao tronco do suplício, Estevão guarda impressionante característica de paz nos olhos translúcidos. O peito descoberto é uma chaga sangrenta. As vestes esprangalhadas colam seu corpo, empastadas de suor e sangue. Estevão tem a impressão que duas mãos cariciosas passam de leve as chagas doridas. E no auge das dores, sente rasgar-se o véu dos olhos, passando a enxergar quadros gloriosos da outra vida. E nosso herói cristão, movendo os lábios, exclama em alta voz. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Atos 7, versículo 56. Nesse momento, duas jovens mulheres se aproximam. É Dalila e Abigail. A moça de Corinto, em face da gritaria que a rodeia, notando a condição miserável da vítima, mal pode manter um grito de espanto. Que homem seria aquele atado ao tronco do suplício, aquele peito arfante, embastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba agressiva desfigurava? Não seria do seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Saulo comunica, angustiosa, a sua descoberta, Saulo, pedindo alguns minutos com o irmão. Saulo, aterrado, manda encaminharem o morimbundo ao gabinete dos sacerdotes. Abigail aproxima-se do irmão, com infinita ternura, e ouve o irmão pronunciar-lhe o nome. Sua voz é quase um sopro. Conta à irmã, de forma breve, a sua história, falando do Cristo Jesus. E preocupado, questiona, com quem te deixarei? Abigail apresenta-lhe o noivo, que a essa altura parecia petrificado. E já nas vascas da morte, contempla Abigail internecido e diz, Cristo os abençoe, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até ao fim. Quando conhecer a Jesus, se eleve no ar com o mesmo fervor. Separa ele a companheira amorosa e fiel. Saulo está lívido, preferia ser odiado. Por que, ó Deus, questiona de cérebro atormentado, aquela que sintetizava todas as suas esperanças? Era irmã de seu odioso inimigo? Se despojasse Abigail, jamais seriam felizes. E levando as mãos ao peito, em completo desalento, informa estar tudo acabado entre eles. Abigail havia terminado, por entre lágrimas, de recitar a pedido de Estevão, a prece dos aflitos e agonizantes, vendo seu irmão dar o último suspiro. A pobre criatura assombra-se. Receberia, então, além da morte do irmão, o abandono? E não bastam a Saulo, os pedidos comovidos de Abigail. E quando, de regresso à casa de Dalila, Abigail é acometida de febre alta. E Emmanuel termina este capítulo narrando. E a noitinha, com muito cuidado, modesta carreta, saía de Jerusalém, pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram, então, que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém, com a intenção de não mais voltar a Jope. A CIDADE NO BRASIL Música E aí